Se eu elogiar, vão me dizer que eu sou o Bajú. Se eu criticar, vão dizer que eu sou o Revu. Então, como é que eu fico? Quer dizer, fico calado sem opinião. No fundo, no fundo, eu sou o Viju. Ok, ok, ok. Faz tempo. Não sou nem o Bajú, nem o Viju, eu sou o Viju. Eu lembro-me que... E depois, pronto, no desenvolvimento. Já passaram quantos? 5, 7 minutos, né? Não, tá à vontade. Mas aí agora, pretendes organizar palestras? Como é que tu vais fazer agora com este projeto? Como é que vais passar essas ideias aos jovens? Através das redes sociais, postes, diretos? Pronto, é assim. Eu peguei e disse assim, fogo. Como é que eu vou começar? Eu tinha que precisar de uma câmera fixe, de uma cena, olha aqui, a parede da minha casa está sem tinta. Como é que eu vou fazer aqui para fazer uma coisa assim, bonita, que é para passar bonita para a televisão? Não é isso que é importante. Podias escolher outra parede, mas escolheste esta. Porque eu não entendi. Podias escolher outra parede, mas escolheste esta. E está algo, algo, tipo, quando estavas ali a escrever no intervalo, você disse, e a parede está mesmo a falta de tinta, mas é algo natural, normal que acontece? Tem outros lados da casa que estão melhores, mas aqui eu pedi para pendurar o quadro. O que é que acontece? O que é que acontece? Eu peguei em mim e disse assim, não, epá, chega, eu vou começar a fazer isso, mas tem que fazer de uma forma diferente. Então, criamos esta rubrica, Sala A. Ok. Então, a Sala A é como se fosse assim, Angola é a escola. A Sala A é que se fala das soluções, é que se fala de cidadania, é que se faz o apelo aos jovens, é que nós vamos fazer bate-chapa na mentalidade errada, que eu não acredito, que nós a atitude positiva não acreditamos seja mais correta. E ali no fundo do perrador tem uma sala B, que o time do Lamento está bem cheio aqui na sala, todos do Coro do Lamento estão lá. Então, a Sala A veio para tirar aqueles que estão lá e trazer soluções rapidamente, falar papo reto. Não quer dizer que os da Sala A não têm valor, pelo contrário, tem muita gente no time do Lamento, mas que tem que vir nesta sala. Então, o que é que eu faço? Basicamente, eu comecei, comprei um quadro, não tinha brebequim para ficar parede, tirei os quadros, estava aqui, é para que o quadro pendurei aí. Pronto. E comecei a fazer a minha cena, o Mabo de Sousa também vai fazendo algumas reflexões, ele está aí em Luanda, e nós estamos agora, estamos na net, por exemplo, há duas semanas atrás, o Fly Squad fez, ninguém me liga, dá-me a ligar, o Fly Squad encontrou um jovem na rua que tem algum problema, tem um problema nas vistas, e... Espera aí. Mas a internet está boa. Vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir bem? Está tudo ótimo, está tudo ótimo aqui. Ok, está bom. Então, como eu estava a dizer, o Fly Squad foi um miúdo ter com ele, e o miúdo tinha um problema nos outros, a pedir o Fly Squad, me põe só na tua liga de rompimentos, que é para fazer freestyle, o dinheiro que eu ganhei lá, para ajudar a minha mãe, para ajudar a minha família. O Fly meteu aquilo lá fora, publicou nas redes sociais, e apareceu alguém e disse, olha, mesmo quem for para a batalha e que não ganhe a batalha, vou lhe dar, do meu bocado, vou dar 100 mil com a... Sim. Depois, tem um clube dos médicos, que são médicos, 400 médicos, 80% desses médicos são formados, né, em Cuba e tudo mais, e que eles fazem uma ação de voluntariado, ou seja, por ano eles dão 30 mil consultas de borla, nas zonas mais carenciadas do país. Então imagina só, isto para mim é uma atitude positiva, ok? Isto é uma atitude positiva. Em vez de eu ir ficar nas reportagens, na TVI, de o Tudo e não sei quantos, com o Felipe, essas coisas, eu vou me focar numa coisa que é o bem. Imagina que alguém que faz, tem um movimento, de hip-hop, de rem, faz batalhas, e ganha sequeram ali, vai um jovem que está à procura de perspectivas na vida, encontra, mas este jovem publica nas redes sociais e vai uma associação que já faz, onde é que entrou o governo aí, onde é que entrou o ministro da Saúde, onde é que entrou o ministro do Trabalho aí? Não entrou. Foi um jovem, jovens para jovens, cada um com as suas valências. Isto é atitude positiva. Aqui na sala A, nós falamos, nós evidenciamos as coisas do bem, as coisas que vão explicar os jovens. Também temos as nossas anseias. Vocês aí, na sala A, arranjam as soluções, ao invés de reclamar, é arranjar solução para o problema, não é? Sim, porque há uma coisa que acontece agora que é o seguinte, nós temos um pensamento de comunismo, de partido único, que é o seguinte, os países que atenderam a pressão política do comunismo é que o Estado é que dá tudo, não é? O Estado é que dá os empregos, o Estado é que consegue. Então, nós temos essa mentalidade, mas Angola já não é comunista, Angola é mais capitalista do que comunista. E os países capitalistas, é assim, você tem que se virar, meu irmão. Então, quando tu estás a dizer assim, epá, mano, luta, tu vais conseguir? Não, eu não tenho emprego, o governo é que tem que mudar emprego. Nós temos essa mentalidade, tipo, estamos conformados na nossa tristeza e achando que nós aí na net, uau, 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 aqui, os que não estão a nos ouvir bem, vão nos ouvir, porque estamos a reclamar na net, estamos aí com papelão, de fora, na rua, ou seja, eu não vou, eu não sou, quando dizem, Angola está a subir letra, enquanto eu tiver pico, Angola não vai subir letra. Então, vou bater com os camaradas da sala B, mas vou lhes ensinar para vir a fazer o bem aqui na sala. Sim. E, sem sequência, este é o formato que nós estamos a utilizar na Atitude Positiva. Mais coisas vão surgir, temos tido um pouco de contato. Mas só tem o Latom e o Mago, só são duas pessoas deste projeto ainda, querem mais, vão ter mais? Sim, neste exato momento somos só nós dois, nós estamos a estruturar, temos a nossa equipe, o Ricardo, que faz os flyers, e tudo mais, mas coisas boas estão a vir, é o que eu posso dizer, é que coisas muito boas estão a vir, Atitude Positiva, graças a Deus, eu dou aulas todos os dias, aulas de 15, 15, 20 minutos, todos os dias, eu chego, entro, ligo o meu Insta, começo a ir a escrever nesse quadro, dou exemplos, faço analogias para as pessoas perceberem o que é, vou dar um exemplo aqui, uma coisa assim, bem rápido. Levanta-te! Por exemplo, este exemplo foi há três horas atrás que eu expliquei, Angola feia, vamos imaginar que esta caixa aqui, ok? Esta caixa aqui é Angola, eu sei que aqui está escrito Angola feia, tem um emoji, de coisa. Triste, triste. E eu estava a dizer assim, eu estava a dizer assim, jovens, não pensem que para ter uma Angola bonita, vão nos trazer um país já montado, pintado, tudo bem bonito, e dizer assim, então é a vossa Angola, pode desfrutar, isso não vai acontecer, nós jovens, é que temos que contribuir, que é para nós temos Angola bonita, vamos parar de estar constantemente, só a reclamar. Muita gente, pronto, eu vou falando, vou dando estes exemplos, por exemplo, tem também a analogia do carro a variar. Imagina que tu, Stella, estás na rua, tu estás no topo-polo, certo? O baby está de lá, e de repente, tu vejas, vou te dar dois cenários, tu vejas à tua frente, um carro que está parado, avariado, e a pessoa está assim. Sim, sim. Este é o cenário número um. O cenário número dois é, tu estás, eu estou bem de lado, estás andando, e tu vejas, um carro parado, na rua, e a pessoa que está, que estava conduzindo o carro, ele mesmo é que está a empurrar o carro dele. Ele mesmo é que está a empurrar. Eu te digo, tu, como Stella, uma angolana, todos os cenários, tu ias parar, ia te pesar mais para ajudar. É o que está a empurrar, pelo amor de Deus. Aquilo dá dor no coração. É aquele que não está a pedir ajuda, ele só está a resolver o problema dele, na dificuldade, no seu exercício. Dá, dá, dá. O carro avariado é angola. Ah, ok. Nós temos que empurrar o nosso país, nós. Não podemos esperar. Vou dar um outro exemplo que eu dei, as analogias que eu dou nas aulas. Imagina que essa casa aqui está a pegar fogo. A casa está a pegar fogo, né? E tu estás aqui de lado, ao pé da casa. A casa está a pegar fogo, e você está a reclamar, tens uma bacia de água aqui de lado e um balde, mas tu estás a reclamar, os bombeiros não estão a vir, e disseram isso, é a responsabilidade, os bombeiros vão apagar o incêndio, é sempre a mesma coisa, eles estão atrasados. Realmente, os bombeiros estão mesmo atrasados. Mas tu tens água aí. Mas o teu balde, a tua bacia, não fazes lá o teu bocado, para pelo menos evitar que se alastre mais. Para pelo menos alguém que te vi, tu atentas com um balde. Não é responsabilidade minha, é mesmo dos bombeiros, eles que venham a apagar, não vou gastar minha água. Já vi pessoas a responderem assim. Pronto. Então, o Sala A, na atitude positiva, é para martelar esse pensamento, é para chegar a dizer assim, calma, meu irmão, vamos, vou te ajudar. Então, nós estamos a desenvolver muitas coisas, já estamos a ter muitos contactos. Aqui em Lisboa está frio, mas eu estou a falar da atitude positiva, vai começar a transpirar e tudo, estou a falar. Vê, esse casaco é pesado, epa. E a tudo que falaste, olha, faz-me lembrar de uma frase também que eu aprendi, que diz, nós não podemos perguntar ao país o que é que ele tem para nós, mas sim perguntar a nós mesmos, no que é que nós podemos fazer pelo nosso país. E há uma outra também do Barack Obama que diz, eu posso aceitar viver no mundo do jeito que ele é, mas nada me impede de lutar para que ele seja um mundo melhor. Eu acho que tudo parte de nós, só de nós. É a nossa atitude, é aquilo que nós temos para oferecer, é aquilo que nós podemos fazer, ao invés de estar cuidadoso. E não só, deixa-me dizer, deixa-me dizer, e não só, há uma coisa também bem importante que é o seguinte, nós, os problemas que a juventude vê e sofre, aquilo que a população vive à sua lado, não vai trocar, nós estamos, por exemplo, em outubro, não vai trocar em dezembro, não vai trocar em um ano, nós também não podemos só pensar em nós, porque nós todos estamos aqui, temos nosso swag, nosso programa de televisão, temos a nossa inteligência, vamos embora, vamos deixar, mas Angola sempre vai continuar. Quem é que anda pensando naqueles que ainda não nasceram? Há coisas, às vezes, por exemplo, Malcolm X, Martin Luther King, já não estão aqui, no tempo que eles eram vivos, a televisão era quase agora, ainda nem era em condições, agora era uma televisão com chuva, mas os ideais, as coisas que eles defenderam, são coisas que até salvaguardam pessoas que não nasceram no tempo deles. Até hoje. Então, nós temos que ter isso, eu dei o meu peito, olha, a minha nova profissão, sabes qual é? É me doar por a nova portela. A atitude positiva é a minha nova profissão, é me doar pelo meu país. Mesmo que ninguém acredite em mim, mas eu sei que um, dois, três, vão ter coragem. É preciso, às vezes, alguém chegar e bater o pé no chão e dizer assim, meu irmão, eu não penso como tu pensas, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma é essa. Ah, não, mas você, vai na Tuga, como é que você está a falar? Tinhas que estar aqui em Luanda, estou na Tuga há um ano, há dois anos, quer dizer, toda a minha vida que tenho 35, não sei, só porque estou a ver um pouco de africadinho, não posso falar de Luanda, pelo amor de Deus. Então, estou a fazer leitura, estou a fazer muita pesquisa, tenho tido auxílio de toda a minha família, dos meus amigos, inclusivamente, boi de cotas, mais velhos, a darem aquele incentivo. E estou sempre aí na net, a debater com os nossos camaradas, eles vêm lá, tomam, sou palhaço, tu és um baju, não sei quanto. Ah, bom, meu irmão, mas a Angola te precisa, a Angola te precisa, meu irmão. Não, mas tu também, eu gosto de ti, quando eras cantora, e tu falas muito à toa. Ah, bom, irmão, a Angola te precisa. não finaliza, não finaliza ainda, e a L dá-te morro, tu dás-lhe um beijinho, é assim mesmo. Eu dou aquilo que eu tenho, o que eu tenho é amor, é nacionalismo, é angolanidade. Eu quero ouvir agora, para dar uma pausa aqui, beber água, que estás a transpirar, e aí está frio. Ouvir, ver aí o videoclip, chapa quente, é chapa quente. Olha, o meu pai, há muitos anos atrás, uma vez, eu estava, não essa história, eu vou contar num outro programa, que é para ter um pouco de sugo, mas basicamente, a ideia desta música, a ideia desta música, é uma reflexão, é uma auto-reflexão partilhada, neste caso, porque, é o que eu estou a explicar, essencialmente, que, epá, eu já fiz bué de massa, já tive bué de dinheiro, fazer dinheiro eu sei, mas poupar e manter o dinheiro, e multiplicar, porque já são outros 500, e eu abri o meu coração, tenho estado a fazer isso, a todos os níveis, e abri as minhas vulnerabilidades, me redimi dos meus erros, assumindo em música, para conseguir, para o seu vídeo, tem, 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 tem caçumas que estão aí, tem filho do mal, não está aí, está a falar, aí é praticamente a educação financeira, essa imagem que eu vejo aí, do pai passando para os filhos, e aí, o meu pai, o meu pai e minha mãe, diziam sempre, que você só tem dois pés, para que que tem tanta sapatilha, filha? E aí, a licestice é verdade, dinheiro é mel, dinheiro é mel, velho, eu estou a fazer mais comum, com o outro salário, Epa! Epa! E então, e então, e várias vezes, e várias vezes, mesmo com aquele salário deles, o normal, e eu que fui aqui, lá em cima, e também provei asfalto, com batifaca, não é mole? Mas para dizer que essa música, retrata muito aquilo que são, o caminho fácil que nós, das artes da música, porque Stella, vou dizer uma coisa, ser celebridade, só por si, é caro, imagina assim, imagina, vou dar um exemplo, os mais atentos, vamos ver assim, é, Laton, no vídeo, o clube, quem tem com a Samo Rafa, o Magic Soul, e como lá, sabe, se quer se calma, essa camisola, aquela já está no vídeo, como é, Laton, está fraco de roupa, amanhã fiz aqui, estou aqui, estou aqui, fazer entrevista com vocês, tem que esperar mais uns três meses, depois para outra vez, porque se eu me der mais a próxima semana, é, ué, está fraco, não tem mais roupa, é uma estupidez, isso é uma estupidez de mentalidade, mas existe essa mentalidade, então nós temos que comprar, sempre mais roupa, temos que investir, sempre o que tem, quer dizer, famoso, tem, já não é mais pessoal, já não pode repetir, tem que ser uma coisa, não pode repetir, sapatilha, não pode, então muitas das vezes, quando tu começas a ganhar dinheiro, isso, tu começas a suprir um desejo, com coisas que não, não são realmente habilidade, está a ver? E eu falo muito sobre isso, eu digo assim, imagina, nesse momento, eu podia ter, pelo dinheiro que eu já fiz, eu posso dizer que eu podia ter prédio, um dos daqueles do Nova Vida, não é um dos daqueles pequenos, do Nova Vida, eu podia ter um prédio meu, assim meu, podia ter sete apartamentos, anudar, e faz de repente, se toma, não é muito, não é muito, não é muito, mas está a ver, mas esse dinheiro foi em roupa, foi em viagens, foi em mulheres, foi em chandons, foi em Gucci, foi em não sei quantos, e é importante alertar as novas gerações, eu acho que o vacan fundamental da antiguidade, quando diz a antiguidade é um posto, não é só de me respeitar, é porque o fato prometo vocês, é passar a mensagem, é consciencializar os jovens, esses TRX, os mômeres, que vieram depois, que se inspiraram em calibrados, tem que ouvir um latão, 20 anos depois, vai dizer assim, o papo 8 deste mesmo, o papo reto, e então, pronto, esta música, é um materializar, de uma destas, tem mais, eu tenho mais de 20 músicas no meu canal do Youtube, não tenho talas milhões, e não sei quantos, e tenho mais 200 e tal músicas gravadas no computador, mas não estou preocupado em fazer música para bater. Mas, mas isso é ponto que estão muitos jovens que estão a passar por isso, que estão no mundo da música, e não tem tanto de pouco que tem, gastam em roupas, em calçados, porque não querem repetir, porque vão de programa a programa, não podem ter o mesmo tênis, ou a mesma t-shirt, e ouvir um latão da vida, que já passou por isso, e está a sumir, em rede nacional, eu acho que, se não ouvir também, é porque, quer mesmo, bater no asfalto, como disseste, só tem duas opções, ouve, ouve, não é? Não, porque assim, eu acredito muito na redenção, sabe, Estela, eu vou dizer, minha mana, eu acredito mesmo, que a redenção, nos liberta, e nos engrandece, quando nós, reconhecemos os nossos erros, sim, sim, não tem quem, vai ouvir, vai ver, se está, se fingir, isso é para lhe perdoar rápido, e eu, 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 tentando utilizar, as minhas vulnerabilidades, eu podia ficar calado, na minha casa, não quer que ninguém, saiba dessas coisas, também, está aí na net, só moeda suave, não sei quanto, mas também, está sempre, parece bem menos da escola, olha, papai daqui mora, a propina de setembro, ainda não pagou, pois, já estamos em outubro, oh, meu Deus, vou fazer mais coisa, então, casa bem, mas, isso é a realidade de muita gente, mas tem que haver pessoas, só me aposto, porque quando eu digo, que eu estou a me doar, é quando um mundo, quer que as pessoas olhem para mim, e digam só, tipo, não, sim senhora, fala muito bem, expressa-se muito bem, não, ele é um menino de família, não, é um bom jovem, também deu as minhas bandeiras, mas isso não me torna menos angular, não me torna menos pessoa, e nós, a nossa juventude, tem muito uma mentalidade, de que tudo tem que abafar, abafar, quer mostrar sempre uma coisa, então, nós criamos uma forma, de nos posicionar, que temos sempre que nos posicionar, temos sempre que nos estar num ponto, de que tipo, eu não erro, quer dizer, eu orgulho, não consigo perdoar, não consigo ouvir, quer dizer, isso tudo tem que ser quebrado, esses que já são pau, que nascem torto, não vão conseguir, mas aquele que está aí, de 14 anos, que está no relatório, de 15 anos, é esses que eu estou a pensar, esses aqui, não, uma pessoa que já, esses que já provam cerveja, já premei uma grande cerveja sozinho, não vai nos educar, vai conseguir, vai conseguir educar, vai conseguir moldar, os adolescentes, pelo menos, mencionaste bem, 14, 15 anos, 13, estão a vir agora, estão a ouvir, está a esta hora, tenho a certeza, que vão mudar, já de mentalidade, vão crescer, já com essa mentalidade, já, portanto, eu sei que vai me despedir, né, não, olha só, não, olha, vamos aí, olha, há um momento, que eu pulei, mas vou voltar agora, aqui é a minha playlist, que músicas é que tu ouves agora, nesta fase da pandemia, tu ouves as tuas músicas, as músicas dos Calibrados, músicas de outros artistas, o que é que tu mais gostas, assim, do momento, latão? Vamos entender assim, imagina, eu este ano, já gravei 60 músicas, 60, só assim, dois minutos, dois minutos, e vinte, 60, eu ouço música, que as pessoas mais próximas a mim, me mandam para ouvir, porque, maior parte do tempo, eu não estou a ouvir música, eu estou a fazer música, ok, então, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço a música, às vezes, por exemplo, a Edmária, está assim, e eu, como é que é, vou ver se vamos aqui, olha, estou a ouvir esse som bem forte, não sei quanto, é assim que eu ouço outras músicas, ok, mas, maior parte do tempo, eu estou mesmo a fazer a minha música, eu estou envolvido em projetos musicais, onde tem a minha mão, tem, por exemplo, o meu primo, que vive aqui, ele está mais na cena do hipó, ele é que manda as novas, novos artistas, eu, eu não ouço muito, não ouço muito, não ouço muito, música de outros artistas, a não ser que seja, por motivos específicos, agora, nos Estados Unidos, tem estado a acontecer, um, 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 uns lives que acontecem, daqueles do meu tempo, dos old school, Snoop Dogg, e Max, e então, Eric Abadou, Jill Scott, e estes lives, cuiam o meu, ué, e aqui eu fico, duas da manhã, duas da manhã, e eu estou, tipo, é aí onde eu, mas eu vou ouvir aqui, mas assim, latão, assim, para ficar um pouco, mais, mais pensativo, e tal, não ouves assim, um puro da Ana Joyce, nada, uma música assim, de amor, não, ok, chaparaparaparado, que é o filho Zua, estou com o filho de Campo, obrigado, obrigado, ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança, é nóis, valeu, filho de Camponês, o seu canal de confiança, rei diz, o seu canal de confiança, o seu canal de confiança, o seu canal de confiança,